O que eu penso, eu faço, o que eu faço, eu quero, o que eu quero é por você, e por mim também. O que eu penso, eu faço, 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 eu faço Já passou, já passou, não se volta mais não O meu é de ser feliz O meu é de ser feliz Tudo o que eu penso e faço Tudo o que eu faço e quero Tudo o que eu quero é acontecer E por mim também Onde tem passado, agora é o meu é de ser Já passou, já passou, não se volta mais não Já passou, já passou, não se volta mais Tudo o que eu quero é acontecer Tudo o que eu quero é acontecer Tudo o que eu quero é acontecer Vamos lá Tudo o que eu quero é acontecer 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 Tudo o que eu quero é acontecer